Eu quis amar Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo Medo pode matar o seu coração Agua de bebê Agua de bebê, camara Agua de bebê Agua de bebê, camara Agua de bebê Agua de bebê, camara Agua de bebê, camara Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta E abre todas as portas do coração Agua de bebê Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Agua de bebê, agua de bebê, camarada. 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 Agua de bebê, agua de bebê, arro ao 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 ao. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão E a minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê Água de bebê, camara Água de bebê, água de bebê, camara Água de bebê, água de bebê, camara Água de bebê, água de bebê, camara Música Música